Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Vem hoje pessoal por meio deste vídeo dar uma notícia muito irada que um site vazou pessoal. É, o site chamado Latin Times, que é mais ou menos um site ao estilo G1 da Globo, né? É um site de notícias latino e nele eles postam diversas coisas, novidades do dia a dia, notícias e coisas sobre tecnologia e jogos. Então, a novidade pessoal dessa vez é que eles soltaram uma notícia muito, muito foda. Eu vou estar lendo lá pra vocês, tá? Eu traduzi. O site tem duas opções, né? O latino, que daí vai estar tudo em espanhol, e inglês. Aí como eu sou melhor em inglês, eu decidi traduzir então do inglês pro português. Além de eu ter traduzido tudo que eu vi ali, eu decidi fazer um resumo daquilo, tá? De todas as informações que continha naquele site. E eu vou estar lendo pra vocês elas agora, beleza? Vamos lá então. GTA V atualizará sua versão para 1.19. No começo desse mês, a Rockstar Games finalmente liberou GTA V para os consoles da nova geração. PlayStation 4 e Xbox One. Seguindo o lançamento da tão esperada atualização, a Rockstar também anunciou que o próximo grande update 1.19 irá incluir conteúdos extras, sendo eles, finalmente, os grandes assaltos para baixar. No entanto, a Rockstar ainda tem que mencionar uma data pro lançamento desses downloads. Então, pessoal, até então, a Rockstar não falou quando, tá? Que a gente vai aí poder estar baixando o pack das reixas, tá? Como eles já falaram que na próxima atualização, é certo que vai vir, tá? Vamos continuar então aqui. Na semana passada, a Rockstar tirou os servidores de GTA Online do ar para fazer uma manutenção, alertando os gamers para reportar erros com a conectividade por dois dias. Usualmente, a manutenção do servidor de GTA Online é um grande indicador de uma atualização maior. Os sistemas da nova geração do PlayStation 4 e Xbox One receberam atualizações críticas de patches para melhorar a estabilidade de GTA Online, enquanto os sistemas da última geração do PlayStation 3 e Xbox 360 receberam patches de correção do sistema que apresentavam falhas quando o jogador entrava ou saía de um veículo, fixando o mesmo nele. De acordo com um youtuber que dá dicas do GTA 5, conhecido como Domes Live, os últimos updates foram feitos para arrumar o bug de transferência de contas e problemas de migração, além de tentar solucionar os problemas de conexão do GTA Online. A única questão que continua é, quando será lançado o update 1.19? Como sabemos, a Rockstar tradicionalmente lançava um grande update todos os meses, desde o GTA 5 para o PlayStation 3 e Xbox 360. No entanto, a Rockstar não realizou nenhum update em setembro e prolongou aquele update que havia sido feito em setembro até o início de outubro, sendo ele o update 1.17, né? Alguns youtubers muito conhecidos de GTA 5 como Domes Live, iCrazyTed e 2Dynamic estariam escondendo uma grande fonte de códigos que revelariam detalhes muito específicos da tão esperada atualização 1.19, que contém os grandes assaltos. As chances de recebermos este grande update ainda este mês são muito pequenas, porém, não irá passar de dezembro. Então, fiquem no aguardo aí, pessoal, porque eu também estou muito ansioso para isso acontecer, tá? E assim que lançar, eu vou estar trazendo vídeos para você, certo? Então é isso daí, pessoal. Essa foi a notícia, esse foi o resumão dessa notícia. A Rockstar, então, confirmou que o próximo update vai ser o dos reiches. Então, chega de enrolação, né? Eles já estão há um ano atrasados com a gente. Isso é uma falta de respeito com os nossos consumidores. Bom, eu não cumpri o GTA V sobre causa dos reiches, tá? Eu sabia que esse era um jogo foda, eu sou um fã, um fanato, tá ligado? Por GTA, e eu realmente curti pra caralho o GTA V, mas estava sentindo muito falta desses reiches. Porque eles prometeram bastante, e parece que agora, finalmente, eles vão sair. Então é isso daí, patriarcas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, e adicionem também o vídeo aos favoritos para me ajudar aí. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal, pra estar recebendo vídeos novos assim quando eu postar. Eu vou estar fazendo aí mais vídeos, tá? De notícias de GTA V, de futuros updates, e coisas do gênero. Não se esqueça também de baixar aí a extensão do Mozilla Firefox e Google Chrome, que avisa vocês assim quando eu postar um vídeo novo. Logo aqui embaixo na descrição vocês podem encontrar o link pra baixar essa extensão, beleza? Então é isso daí, valeu novamente, até mais, um grande abraço a todos, e fui!